O que é o Cléber? O Gris Furlan já apitou, o Assunção bate! Gol! É do Palmeiras! 19 minutos de jogo na bola parada. O Assunção foi lá abraçar o Filipão. Marcos Assunção bateu, o goleiro foi para a bola. Toca na bola, mas ela entra. 1 para o Palmeiras, 0 para o Paulista. Falta a mão marcada à parte. A cobrança do Marcos Assunção é a regulagem que ele estava procurando. Ele é um jogador que sempre se apresenta para bater. Cléber acompanha aqui pelo meio, Luan. Agora tocou no Vivaldo. Vivaldo no meio para o Cléber! Gol! Cléber para o Palmeiras. 43 minutos, primeiro tempo no Pacaembu. Do Luan para o Vivaldo. O Vivaldo para o Cléber. E o Cléber executou. E o Palmeiras chega aos 2 a 0 no Paulista. Golaço, golaço de bola no chão, de toque por dentro, inteligência, a matada do Cléber, a definição dele. Toda a articulação da jogada. Gol bonito não é só onde a bola entra e como a bola entra, mas como ela chega. Cicinho tocou para o Patrick. Patrick bate! Gol! Que golaço! Patrick para o Palmeiras. 21 do segundo tempo no Pacaembu. No que recebeu, ele já gira e bate de pé direito. Faz um lindo gol no Pacaembu. O menino Patrick do Palmeiras. E o Palmeiras faz 3 a 0 no Paulista. Uma jogada que mudou 3 vezes de lado de campo. Que o Palmeiras veio trabalhando com inteligência. Que sobra no meio para o bom Patrick. Que está pedindo espaço no time titular do Palmeiras. Entra, faz gol. Merece espaço. Levantamento do Rony Dias. Lá do outro lado. Gol! Gol do Paulista. Gol contra. 35 minutos no segundo tempo no Pacaembu. Levantamento do Rony Dias. A bola... O Maurício Ramos tentou tirar e acabou colocando no canto, hein? Gol contra do Maurício Ramos. O Paulista faz o seu gol aqui no Pacaembu. 3 para o Palmeiras. 1 para o Paulista. Alto gol. Uma canelada feia. A bola veio em cima dele. Ele tentou ter agilidade. O Maurício Ramos para tocar. Uma ajoelhada na bola. Qualquer coisa parecida. Indefensável para o goleiro Marcos. Acontece. O Maurício Ramos para o goleiro Marcos.